Vamos que vamos, gente. Sejam bem-vindos a mais uma live que estamos juntos. Vamos cantar muito pagode hoje aqui com vocês. A gente agradece o governo do Estado do Pará e a Fundação Cultural do Pará. Vamos relembrar umas canções aqui com vocês. Mais umas coisas que a gente gosta demais de tocar. Vamos deixar o chão aqui pra gente. Vamos lá. Era tão estranho te olhar dentro do sonho E ver na minha frente o tempo que eu sempre quis Eu era diferente dos outros caras de vinte anos Você era uma chance pra eu ser feliz Eu era simplesmente um cara apaixonado E o seu coração conhecer me quer Mas é exatamente o que a gente está cansando Meu coração desfaz, então a sorte vem Não faz assim Chegou meu telefone Você me disse o nome E a gente não se vê Não faz assim Não faz assim Não faz assim Não faz assim Me deixa ser seu homem Me deixa ser seu homem E venha ser Uma mulher Pra mim Eu não sei se vale a pena Você tá nesse teu jeito Todo mundo tem defeitos Por favor, eu não tô querendo te julgar Somos muito diferentes Somos muito diferentes E por mais que a gente entende A cabeça tão nova E vai ficar pior se a gente não parar Vai doer Mas não tem jeito fácil de terminar Mas te amo e não quero te machucar Eu também tô tentando ser forte e não chorar Vai ficar tudo bem Quando a dor passar Esse amor Eu não tenho tipo nada É não para que a gente tenha se enganado Eu não sou ruim e me despedir Tente entender Amanhã Eu não vou acreditar em ouvir o que me disser Amanhã Não me procurem, me liguem, seja o que Deus quiser Amanhã Amanhã Sei melhor do que hoje A vida pode te enviar Amanhã Vou me curar Pro meu dia vai ser Melhor Você que tá em casa Deixa você cantar, vai! Que eu me enfraqueço Perco a razão Que eu me enfraqueço Perco a razão Vai, bebê Vai, bebê! Vai, bebê! Eu não vou te dar Eu não aguento uma volta Mais em mim Só pousar no meu coração Já é vantagem de ver solidão Se estou feliz, volta a me amarecer Se eu me enfraqueço Eu não vou te dar Eu não vou te dar Volte amanhã pra me ouvir te dizer Nunca mais Volte amanhã pra me ouvir te dizer Nunca mais Tudo, Sandro! Não tinha você, não sei porquê E como foi, aconteceu Eu não gostei, foi tão real Até doer Esse medo, agonia Pensa na nossa vida Eu te amo E te via Todo dia Meu mundo é o jeito Doce No céu No céu seus olhos mudam de cor Sem te fazer sorrir Só quer ver filmes de tristecer Eu te amo Eu te amo e te escolhi Pra quê, pra quê? Pra viver Esse medo Agonia Eu te amo Eu te amo O que devia dizer Todo dia Meu mundo tem o jeito Todo 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 mundo tem o jeito Eu te amo e te escolhi pra viver, pra viver No seu, seus olhos, o dom de corpo, eu sei, eu sei, eu sei Eu te amo, eu te amo e te escolhi pra viver, pra viver Sonhos, planos, do dia pra noite, tudo isso se perdeu Voltas rolam a cada movimento que a vida me remete a nós Nossos lábios se completam de um jeito tão perfeito que eu guardo em mim E hoje vejo o fim, entendo que Vou te amar, chega para quem merece ter no dia bom também Irracional Vai Eu sofro ao te ver Pra trás e perceber Vai Eu, 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 eu Teu porto seguro do seu coração, o dono sou eu Eu, 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 eu Teu porto seguro do seu coração, o dono sou eu Eu, eu, eu O abraço mais sincero Eu, 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 eu Chega para quem merece ter no dia bom também Irracional Dizer que quero te ver Mas, vem, eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Tem porto seguro do seu coração, o dono sou eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Vai me ver Eu, 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 eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso é meu Só meu Só meu E o abraço mais sincero O abraço mais sincero Você se levantou e eu notei Eu coloco o vigido novo que eu te dei Não se despediu pra trabalhar E eu vi quando botou o telefone pra vibrar Fui abrindo a porta devagar Com vontade pra não me acordar Você deixou pra ler no carro Vai E eu fui Seguindo sem itinerário E na cabeça fraca não tem nada a ver E eu pude perceber que era o contrário Não me feri Mal que eu nunca fiz por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Tire suas coisas de lá Bora, bebê Deixa o charme do carro E eu nunca gostei Agora eu vou falar Amém 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 E onde somos passados Esse é o salário dessa traição E eu tô E eu tô Atrás Seguindo sem itinerário Seguindo sem itinerário Deixa a chave do carro Deixa o charme do carro E eu nunca gostei Agora eu vou falar Amém Amém Hoje somos passados Esse é o salário Hoje somos passados Beleza Tanto, vambora Música Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Vou me ensinar Vou jogar a mão pro céu, vamos cantar, vai! Coração me faz Como é que você faz um negócio desse? Uma aventura foi uma paixão Como é que você faz um negócio desse? Você é grande E ela falou que não quer mais conversar E agora dorme E agora dorme Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração me faz Como é que você faz um negócio desse? Uma aventura foi uma paixão Coração me faz Coração me faz Como é que você faz um negócio desse? Eu vou jogar a mão pro céu, vamos cantar, vai! Vem cá em casa, casa com a gente, vambora! Vambora, vambora! Coração me faz Como é que você faz um negócio desse? Uma aventura foi uma paixão Como é que você faz um negócio desse? E ela falou que não quer mais conversar E agora dorme Vamos levantar a mãozinha pro céu Vamos cantar junto com a gente nesse clima gostoso Mudei de endereço Mas eu nem tô tão distante São cinco quadras a mais do que o caso de antes Tô tentando me desafaixonar Ou é tão fácil assim Tantar os planos da gente se afastar Pra desconstruir o que vivemos de vez Nossa, gostosinho, gostosinho, vai, vai, vai Primeiro não vou mais falar seu nome Depois te bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais Pra não te ver mais E no seu peixe quero ter desgosto Vou desfacendo Tô tentando me desfacendo Tô tentando me desfacendo Tô tentando me desfacendo E nem tô tão distante São cinco quadras a mais Tô tentando me desfacendo Eu tô tentando me desfacendo Eu tô tentando me desfacendo Tô tentando me desfacendo Tão é tão fácil assim Tantar os planos da gente se afastar Tantar os planos da gente se afastar Pra desconstruir o que vivemos de vez Vamos balançando, vai, vai Primeiro não vou mais falar seu nome Dei post-book e alas redes sociais Eu não te vejo mais, então eu sempre me falo Pendo subir e quero ter desgosto Vou me desfazendo de você Pendo subir e quero ter desgosto Vou me desfazendo Pendo subir e quero ter desgosto Bem-vindos a mais uma live aqui, estamos juntos O maior prazer é a gente estar vagando aqui a sua casa Levando o bom pagode, levando o som Convido vocês também para conhecer um pouco mais do nosso trabalho Através do nosso Instagram, tá bom? Segue a gente lá, pega o teu celular agora aí Segue a gente, dá aquela moral TamoJunto.tmj.oficial Aproveita e segue lá todos os integrantes Tem Ana Navarro, Yuri Fofo Tem o Fabinho aqui, o Fabio Colume Tem o Sandro, tem o Ricardo Peruca aqui da Batera Galera, tá seguindo já? Já tá seguindo aí? Já viu no celular? Galera, tá seguindo aqui? Já viu? Vamos seguir de volta Tem que seguir de volta Pra dar moral também pra galera Então é isso, gente Muito obrigado A todos vocês aí Que sempre nos recebem tão bem Tá? Vamos cantando A gente agradece também Governo do Estado do Pará E a Fundação Cultural do Pará A gente vai misturar agora Nessa cauzinha aqui com vocês, tá? Oi, bebê Me dizem de seta que eu vou aí te ver Vai ter saudade de você Vai ter saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo, tô ligado pra mim Eu preciso esquecer O que você sabe fazer Tô querendo relembrar Tô sentada no meu colo devagar E eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar Tô sentada no meu colo devagar Me sentem subindo Depois tu galopa Eu sei que tu gosta Ah, então galopa Galopa, galopa Então galopa Vai Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora Como a dia é sacanagem Sabe que eu não resisto Vou pra ficar contigo Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Distantificada Vai, vai Vai, bebê E aquelas paradas loucas Que eu faço com você Vem, vem Vai, bebê E aquelas paradas loucas Eu não sentia Eu não tinha hora E nem lugar E na cama E no colchão E no sofá Quando quiser gozar Me chame Porque eu vou te amar Ah, meu coração Se apaixonou Por alguém Que só me usou E eu pensando Que era amor Mas você só queria Curtição Voltamos ao Que eu tô Passeado Na taquicada Pra eu revolar E amos Ensofado E um chá de cama Bem dado Pró, tá lá na casa Eu vou te dar Um chá lentado Toma, toma Vá, pu, vá Dentro do seu quarto Toma, toma Vá, pu, vá Pô Pró, tá lá na casa Eu vou te dar Um chá lentado Toma, toma Vá, pu, vá Pô Toma, toma Vá, pu, vá Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir O áudio dela No rolê Eu quero ver vocês Vai, 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 vai Prostituto Vagabundo Te ligando Vem Hoje a gente Larga Quem quer largar Não passa A noite acordada Vai, vai A noite que é barata Esperando Pra explicar A rava Quem quer largar Não passa A noite acordada Na cama Melada Não dorme não Que eu tô chegando Vai Tapa, tapa, tapa Tapa, varada Tapa, tapa Olha Machuca, hein Eu disse Tapa, tapa, tapa Machuca, machuca Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir O áudio dela No rolê Prostituto Prostituto Vagabundo Vai saindo assim Daquele jeitão Vambora, vambora, vambora Você me deixou na loucura Sentei como eu te enlucar Dessa vez você foi imbaturada Começar já faço terminar Esfie a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tentar me perdoar Tentar me perdoar Manda Deixa eu ver Se tem saudade Do seu tom de voz Se o problema for Manda Deixa eu ver Se tem saudade Do seu tom de voz Se o problema for Você só sai da minha vida Se eu for também Vai! Você me deixou na loucura Sentei como eu te localizar Dessa vez você foi imbaturada Por começar já faço terminar Dessa vez você foi imbaturada Se eu for também Se eu for também Se o problema for Se eu for também Se eu for também Se eu for também Sentei como eu te enlucar E eu te enlucar Por começar já faço Eu te enlucar Se eu for também Tchau!